O vice-prefeito de Rio Preto, Eleusis Paiva, do PSD, vai se afastar do cargo até o fim de 2018, viu? Ele afirmou que irá analisar a possibilidade de ser candidato a deputado federal nas eleições agora de outubro. Além disso, diz também que passará por alguns exames médicos. No ano passado, gente, no mês de outubro do ano passado, o Eleusis deixou o comando da Secretaria de Saúde. Quem assumiu a pasta foi o médico Aldenis Borim. Bom, antes disso, em agosto, ele já havia pedido 45 dias de afastamento para se tratar de problemas de saúde. Após se afastar, passou então por uma operação em São Paulo para retirar pólipos da vesícula. Na ausência do vice, caso o prefeito precise se afastar por algum motivo, quem assume agora a prefeitura é o presidente da Câmara, o vereador Jean Charles Serbeto.